Alexandre XRE300 Mais um vídeo de motociclismo Dessa vez estamos voltando de um passeio que fomos ali em Bonito Aqui em Pernambuco Um lugar de uma ecologia, uma natureza exuberante Mais um lugar de um passeio que está em Pernambuco Aí saímos de Bonito, passamos ali em Camusim de São Félix effectivement Próximos Seguindo E aí E aí E aí E aí E aí Se dá coalhada, já almocei aí Legal, o ambiente é legal Eu gostei da comida Teve alguns colegas que não gostaram Ali é o Marcelo, na G310GS BMW Vamos lá Vamos lá. Saire. Ainda quero visitar Saire. O pessoal que visitou gostou muito, cidade limpa, organizada, o índice de educação das crianças aí, muito bom. A educação, né, o fundamental. A educação, né, o índice de educação. A educação, né, o índice de educação. A 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 educação.